O que lhe vem à mente quando ouve falar de paraíso? Certamente que a primeira coisa que lhe passa a cabeça é delinquência. E se eu lhe dizer que há muita coisa boa por lá? Este domingo, todos os caminhos deram o distrito urbano dos Molevos de Baixo, no município de Cacoaco e os jovens do bairro Paraíso, demonstraram que não há só coisas mais para a circunscrição. A Jotempelá realizou naquela parcela de Luanda um torneio de futebol 8, que culminou com a consagração da equipa G-Unit. O torneio está inserido no quadro de uma série de atividades que serão levadas a cabo pelo braço juvenil do partido que sustenta a governação em Angola, segundo o secretário das Finanças da Jotempelá, que falava em representação do secretário nacional, Crespiniano dos Santos. E o Camargo da Crespiniano dos Santos orientou-nos a transmitir aos estimados amigos, aos nossos irmãos, para não perderem o foco. Qual é o foco? A prática do esporte. A ocupação dos tempos livres para evitarmos colocarmos todos os santos dias em delinquência ou outras ações que não beneficiam nem um bocadinho a juventude. Quero sair daqui crente de que todos acreditam que essa prática do esporte é para continuar. Quem acredita que a prática do esporte é para continuar, levanta a mão e bate uma salva de fauna. Pinto Matamba parabenizou não só os vencedores, mas também a todos os atores envolvidos para a realização da competição. Gostaria de desejar a G-Unity, que são os nossos campeões, a administração municipal, ao terceiro e o quarto, e todos aqueles que venceram alguma coisa e aqueles que não venceram, desejar votos de uma contínua e firme postura, porque não há vencidos nem há vencedores. Entre os presidentes dos clubes, quer vencedor, bem como finalista vencido, houve unanimidade em afirmarem que iniciativas como estas levadas a cabo pela JMPLA ajudam no combate à delinquência juvenil, à descoberta de talentos e, igualmente, à criação de bons momentos de lazer entre a juventude. Agradecer a eles e esperar que, acima de tudo, possam continuar a fazer o mesmo. Temos que saudar a iniciativa do secretário municipal da JMPLA com o apoio do secretário nacional na pessoa do Pinto Matamba por aceitar e apoiar a iniciativa da JMPLA a nível do município de Cacoaco. Bem haja organização, bem haja as pessoas que fomentaram esse campeonato e que continuem e continuem. Desta forma, conseguimos ter o fator de agregação, tirar muitos jovens da delinquência e juntar, e faz com que um talento na comunidade é possível fazer estrela. O torneio foi disputado na classe masculina, mas o género esteve bem representado, tendo uma senhora como árbitra principal. Não é fácil, no meio de muitos rapazes, eu fui eleita para apitar a final, não foi fácil. A mensagem que eu deixo, quem está nesse caminho, não deixa, continua. Vão haver muitas barreiras, mas você tem que ficar mais forte. JMPLA promove o combate à delinquência juvenil no bairro Paraíso, em Cacoaco, com a realização de um torneio de futebol 8, diferentes de outras ocasiões. Nesta edição, os prémios foram muito aliciantes, sendo que o primeiro classificado recebeu o prémio monetário de 1 milhão e 600 mil quanzas. Já o segundo classificado levou para casa 800 mil quanzas. TV Belas. Há 10 anos, a crescer com Angola.